Vou dar uma boa dica pra você fazer um bom negócio em Chevrolet, certo Luiz? Muito bom negócio. Qual o lugar? Em Brafim. Ah, é Em Brafim. Vocês fecharam sexta-feira por quê? Nós fechamos, fizemos um acordo com a fábrica, uma promoção inédita. Não foi pra passear não, foi pra negociar mesmo. Foi pra fazer um balanço geral, uma promoção inédita. Preços especiais que eu tô sabendo. Financiamento especial. Presente especial. Presente especial? Presente. Conta o presente. Não vou contar, vem pra cá que você vai ver. Desconto zero quilômetro de até 15%. 15%. É mesmo? É 15 mesmo. Olha, dá uma passeada, você vai encontrar toda a linha, toda a família Corsa, toda a linha Chevrolet aqui. E tem um lançamento, né? Que carro lindo. Vamos mostrar ele? Não, não posso. Não vou mostrar? Não, não vou. Por que não vou mostrar? Não vou porque o cliente vai ter que vir aqui e fazer um test drive no carro. Que carro que é? É o Astra. Ah, é o novo lançamento da GM. Você não pode perder, esse carro é lindo. Vem pra cá, faz o test drive. Você tem a certeza absoluta que você vai levar esse carro pra casa. E pode trazer o seu usado como parte de pagamento, que na avaliação especial, vai levar um bônus? 300 reais de bônus. O quê? 300 reais. É não? É. Legal. E o legal é o seguinte, que eles entregam a domicílio pra você na Grande São Paulo e o carro não vai arrastado, não. Ele vai numa plataforma, muito legal, muito bacana, com segurança, certo, Luiz? Certo. Vamos falar de semi-novo com garantia? Vamos lá. Então vamos falar. Primeiro aqui, essa Blazer DLX 97 completa. Completinha. A direção, conjunto elétrico, roda. Cristalizada. Cristalizada. Carro pra 26,800. 26,500. 26,500. 26,500. Legal. Tô chorando aqui pra você, ó. Cadete GL 97 esse aí. 97. Quanto? 11,5. 11. 11. 11. 11. Vamos lá. Fechado. 11 mil reais. Agora do lado tem o Vectra GLS 97 completo também. Quanto você vai fazer? Esse Vectra, 21,900. 21,5. 21,5. 21,5? 21,5. Fechado. Embrafisa de segunda a sexta, das 8h às 19h, sábado e domingo até o último cliente. O telefone? 7,631, 8 mil. Ó, não perde tempo não. Não deixa de consultar a Embrafisa, senão você vai perder grandes negócios, tá? Vem pra cá. Vem pra cá.